Galera, descendo do buzul de Goró Aí, aí Tá aí, ó Moça, ia ver o Goró fazendo zoada aí, ó Eu já filmei, eu já filmei O que que é? Peraí, peraí, Goró, Goró Bora, de novo Panha, Hugo E aqui é o tal de desce e sobe Desce e sobe, desce e sobe E esse aqui é o segurança do Ô cachorrada da porra Olha, corre na trás do osso Corre na trás do osso, a porra Isso não é um carro, não É a Arca de Noé Só tem bicho, essa porra, olha E lá vai, já Valeu, Goró Valeu Valeu Valeu, Chiqui De boa E aquilo é o motorista do buzul Volta pra fazer E a porra do botão cantor, viu De volta do porra do meu guio Olha a porra, olha Pegou, pegou Pegou Essa foi a aventura na selva Mais que cinco mil pessoas E é o buzul E o buzul E o garoto tá chorando Olha a cara do homem Cheque comigo Cheque comigo E é o búzul elétrico, de moró. No que nasceu depois de mim pra puxar a minha aí, ó. Ele só quer o bigode.